Oi, oi, pessoal! Aqui é a Natasha Chanowski, dona do blog Um Novo Roteiro, e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje é um vídeo bem especial, porque eu apareci aqui pra dar dicas sobre como conseguir um estágio. A minha trajetória, rapidinho explicando sobre mim, eu faço arquitetura e urbanismo, e eu comecei a procurar estágio, gente, há muito tempo antes de conseguir um. Acho que eu fiquei uns oito meses, mais ou menos, mandando currículo, portfólio, que na minha área pede. E, enfim, tava bem complicado. Esse mercado tava um pouco complicado, tem um vídeo aqui falando um pouquinho sobre a área de atuação do arquiteto e urbanista, e um pouquinho sobre esse período de crise, as vezes que a gente se encontra e tudo mais. E aí, enfim, finalmente, depois de muitos currículos enviados e depois de algumas entrevistas, eu consegui um. Deu certo! E, inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal respondendo perguntas que vocês tiveram sobre o meu estágio. Vou deixar linkado aqui, que lá eu falei um pouquinho sobre o processo, como é que foi realmente é pra enviar currículo, coisas assim. Falei um pouco mais detalhado essas coisas. E no vídeo de hoje eu vou te dar quatro passos, quatro dicas pra conseguir o seu estágio. Então, eu espero que vocês gostem. Se você gosta desse tema, tá precisando desse tema, não esquece de já deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo pra que ele alcance mais pessoas também. Então, vamos lá! A primeira dica que eu tenho pra você é se destaque. E formas que você pode fazer isso é com cursos online. Na minha área isso é bastante comum e bastante bom, assim, porque a gente precisa saber muitos programas, softwares, programas que a gente usa no curso. V-ray, AutoCAD, Photoshop, enfim, vários. Então, ter cursos dessas coisas no seu currículo é uma forma de você se destacar. Mas também vá em eventos, seja presencial, seja online. Participe de extensões na sua faculdade. Essas coisas que não é todo mundo que vai ter, muitas vezes acabam sendo o diferencial. E é aquela coisa que vai fazer o seu futuro chefe decidir por você, sabe? Se ele tá ali com duas pessoas, como ele não tem muito contato, às vezes foi só o contato da entrevista. E, assim, não foi um match logo de cara na entrevista. Então, às vezes, o critério pra desempate vai ser essas coisas a mais que você foi atrás. E uma coisa, gente, que eu vejo na minha área, principalmente, é que muitas vezes os estágios, eles pedem pré-requisitos. Que você saiba tal e tal e tal programa lá, porque é o que eles usam lá na empresa. E isso, às vezes, é chato, porque o estágio, a gente faz estágio pra aprender. Então, não necessariamente a gente vai saber o que eles estão pedindo. E isso realmente é muito chato, mas tenta usar isso como uma forma pra você ir atrás e aprender sobre esses conteúdos, sabe? Eu fiz um vídeo aqui no canal sobre como que eu aprendi os programas de arquitetura. E nesse vídeo, eu falei pra vocês que a maioria foi pelo YouTube. Então, tenta ir atrás. Eu sei que, às vezes, é chato. E eu tenho certeza também que quem tá ali contratando, ele vai ter ali, pelo menos, um meio termo, sabe? Ele não quer que você seja um expert. Ele entende que você tá estudando. Senão, ele provavelmente contrataria alguém formado já, se ele quisesse alguém que soubesse tudo e que não fosse fazer perguntas e coisas assim. Só que, às vezes, ele não pode, não tem dinheiro pra contratar alguém formado. Então, ele que tem que aturar as suas perguntas e tá tudo bem, sabe? Então, ele tem ideia de que você não vai ser um expert. Mas tente, pelo menos, ter uma ideia e saber um pouco dos programas que isso ajuda muito. E eu vejo muita gente, às vezes, reclamando muito disso. E, sabe, pega o tempo que você tava reclamando e senta e vai estudar. Que, depois que você passa por isso, que você veio... Gente, sabe? É tão pequeno. É chato mesmo. Mas é uma coisa da nossa área. Realmente precisa saber, porque é o que a gente mexe. E tudo bem. É assim que funciona. Então, vamos sentar, vamos atrás e vamos colocar isso no currículo pra conseguir um estágio. Espero aí... Só queria fazer esse parênteses meio encorajador, assim. Porque eu vejo muita gente reclamando. Eu reclamava muito antes também. E olhando agora, um pouco mais distante desse período, eu vejo que eu falei demais sobre isso, sabe? Não precisava. Eu podia ter ido lá, ter aprendido e ter enviado o máximo que eu conseguisse, o mais cedo possível. E essa é a dica que eu quero passar pra vocês. A minha segunda dica é invista no seu portfólio. Sim, a gente, às vezes, não sabe fazer, não sabe por onde começar o portfólio. Mas sorte sua que você tá nesse canal que tem vídeo sobre quase tudo e tem um vídeo com dicas pra você começar o seu portfólio. E eu falo pra você investir no seu portfólio porque ele vai ser a sua vitrine. O primeiro contato que quem tá te contratando, ele vai ter com você, seu currículo e o seu portfólio. É até importante que os dois tenham uma identidade visual um pouco parecida. E, assim, em arquitetura e urbanismo, eu acho que, sei lá, 90, 95% dos escritórios, enfim, pedem portfólio na hora que estão contratando. Então, é importante você ter um sim e é importante que ele esteja bem apresentado. Não vou entrar muito a fundo nisso porque tem um vídeo só sobre isso, mas lembrem que o portfólio é a sua vitrine. Então, ele tem que te vender bem. A minha terceira dica é, agora passando essa parte mais inicial, se prepare pra entrevista. E vocês podem me perguntar como é que eu vou me preparar. Não tenho nem ideia do que eles podem perguntar numa entrevista de emprego. Tudo bem, eu também não tinha. E você pode descobrir isso assistindo vídeos no YouTube. Esse eu não tenho. Mas se vocês pedirem muito, posso até pensar em um vídeo com dicas pra entrevista. Então, pesquisem na internet, converse com pessoas que são mais velhas da sua família, que já passaram por esse momento, sabe? Troque experiência mesmo. Pergunte, às vezes, pros seus professores, caso algum professor tenha algum escritório, sei lá. Peça dicas pra eles. Já vai mais ou menos com as perguntas na cabeça. Aquelas perguntas comuns de... Ah, quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos, se você trabalha bem em equipe, como é que você lida com prazo, com pressão, essas coisas. Você já tem que estar tudo meio que na cabeça, sabe? Pra não pegar nada muito desprevenido. E é sempre importante você ser honesto. Sempre seja honesto nas entrevistas. Mas tenha noção também, né? Porque, às vezes, a pessoa é tão honesta, só que não necessariamente ela tem um jeito de falar bom. E aí, acaba ficando uma resposta meio sem noção, assim. Então, tenha um pouco de noção. Sempre pondere o que você tá falando. Nunca fale, assim, na hora. Primeira coisa que vem na cabeça, sabe? Tenta se tranquilizar e pensar antes nas coisas que você vai falar. E outra coisa que é muito importante, que eu até não queria falar aqui, mas eu acho que é bom. Porque algumas pessoas, eu sei que, às vezes, não fazem isso. Mas é seja pontual. Principalmente na sua entrevista. Porque se o seu futuro chefe, ele te chamou pra entrevista e você não chega no horário nem na entrevista. Imagina quando você já estiver com o trabalho garantido. Então, eu entendo que, às vezes, acontecem contratempos e coisas assim. Mas, tente contar com esses contratempos e já se programe pra chegar um pouco antes. Porque é normal, em entrevista, as pessoas sabem disso. Que, geralmente, é bom chegar antes, uns 15 minutinhos antes, enfim. Então, pense nisso, assim. Porque, se você chega atrasado, assim, já na entrevista, acaba sendo bem complicado. E, às vezes, o seu futuro chefe, ele pode te entender e tudo bem, beleza. E, às vezes, não, sabe? E, às vezes, ele pode pensar, putz, nem se programou pra isso, então já descarta. Então, não brinque por conta de uma coisa dessas. E, claro, se ocorreu algum super imprevisto, assim, sei lá, choveu demais, inundou e três ônibus atrasaram. Porque um atrasou, daí você podia ter pegado um antes, né, pra contratempos. Mas, três atrasaram, sei lá. Aí, você avisa, mas sempre avise com antecedência, sabe? Aconteceu tal coisa. Eu consigo chegar a tal horário. Tem como a gente fazer a entrevista nesse horário? Sabe, comunique-se. A minha quarta e última dica é procure. Procure o máximo que você conseguir. Mande currículo. E dicas aonde você pode procurar isso é no Instagram. Volte e meia até os perfis que divulgam vagas. Em arquitetura, especialmente, tem o Arquivagas. Vou deixar aqui o arroba deles na tela. E também tem grupos do Facebook que, quando eu precisava disso, eu estava sempre de olho. E, assim, uma dica bônus, gente, é faça networking. Por favor, façam networking. Sério, eu vou contar uma história pra vocês. Porque, às vezes, a gente acha que é besteira, mas não é. Em 2018, estamos em 2020, só pra vocês terem uma ideia, mas no final de 2018, eu fui em um evento, em uma convenção que teve aqui na minha cidade, que era internacional sobre energia sustentável e tal. Foi bem legal. E lá eu assisti várias palestras. E entreguei meu cartão, porque eu estava até com o cartão do blog na época. E peguei o cartão também de várias pessoas. Em especial, uma delas, né? Depois, sempre quando você vai, se você não tem o cartão pra entregar, é bom você pegar o cartão da pessoa e sempre no dia seguinte, ou às vezes, quando você chegou em casa já, manda um e-mail se apresentando, dizendo Oi, eu sou tal pessoa, eu falei com você em tal palestra, em tal dia e gostaria, né? De deixar meu currículo pra caso vocês tenham a possibilidade de contratar, enfim, mandar algum e-mail assim, sabe? E eu mandei esse e-mail e aí falaram que iam me encaminhar pro setor do RH e iam me encaminhar meu currículo pra quando estivessem precisando. Aí eu fiquei aí, ah, beleza, foi, né? Ok. E, gente, em 2020, vocês têm ideia que passou mais de um ano, passou tipo um ano e, sei lá, quase seis meses, eles entraram em contato comigo perguntando se eu ainda tinha interesse e me oferecendo uma oportunidade de participar dessa seleção deles, sabe? Então, mesmo que você ache que não deu em nada, porque a última coisa que eu esperaria era um contato de um networking que eu fiz há um ano e meio atrás. Então, vale a pena, gente. Vão nesses lugares, se destaquem e façam contatos, claro, depois enviem seus currículos e se façam presente pras pessoas lembrarem de você. E terem também algum contato pra entrarem, pra falarem com vocês caso eles tenham interesse. Então é isso, gente. Quero finalizar esse vídeo dizendo boa sorte a todos vocês que estão aí em busca de um estágio. Se você tem alguma dica pra compartilhar também, comenta aqui embaixo, que o vídeo também sempre acontece nos comentários e é muito legal essa troca. Então, beijinhos e até o próximo vídeo.